A mulher agredida e ameaçada pelo próprio filho fez a denúncia para a polícia militar e veio até a central de flagrantes em Teresina. Para não se expor, ela preferiu não gravar entrevista com a nossa equipe de reportagem. O acusado de agredi-la é Francisco Anderson, de 22 anos. Depois de uma bebedeira, ele se revoltou e foi para casa com a intenção de matar a mãe depois de uma discussão familiar. Foram dois policiais militares que conseguiram prender o Francisco Anderson. Os policiais nos disseram que para detê-lo, para realizar a prisão deste suspeito de agredir a própria mãe, eles tiveram que algemá-lo bem próximo da casa onde mora esta mulher. Eles também utilizaram spray de pimenta, já que o suspeito estava transtornado. Assim que prestou o depoimento na central de flagrantes, o acusado foi levado ferido para o HUT, hospital de urgência de Teresina. O facão foi apreendido pelos policiais do 15º Batalhão da PM, da localidade Coivaras, a 68 quilômetros de Teresina. O que você tentou agredir a sua mãe? O que você pode falar para a gente? O que é essa revolta contra a sua própria mãe? Você tentou agredir ela outras vezes? Em sua defesa, você pode falar com a gente, com a TV Antena 10?